A partir de agora você vai celebrar, vai cantar, vai louvar e exaltar o rei Jesus Com vocês, de Baraqueirão pra Castanhão Banda! Banda! Banda Chora! Banda Chora! A partir de agora você vai celebrar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. A partir de agora você vai celebrar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. E como um lástico prudente Que reservaram com a gente Que não deixou a sua lava e navagar É como um rampa do que sai doente Que se for até o ocidente Mas se vai ser na hora O arrematamento que a igreja vai subir E o noivo vem aí Ele vem, ele vem Buscar a sua noiva 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 Ele vem Jesus está voltando Prepara-te a Israel O relógio do Senhor Sai em quase meia noite Apenas preparados Buscar a sua noiva E como um lástico prudente Que reservaram com a gente Que não deixou a sua lava e navagar É como um rampa do que sai do oriente Que se for até o ocidente Mas se vai ser na hora O arrematamento que a igreja vai subir E o arrematamento que a igreja vai subir Ele vem, ele vem Canta comigo Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Buscar a sua noiva Ele vem, ele vem Buscar a sua noiva Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Buscar a sua noiva Ele vem Quando os três jogam a mãozinha pra cima E celebre Jesus está preparando Uma linda festa Para chamarem os que perseveraram Os caminhos do Senhor O céu que veio Espera a nossa chegada E o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo É você E só quem entra nessa caixa Vem, sou desviante E não se vale no pecado Quem não gosta de dançar Vai ver que pular Vai ter que louvar Vai ter que louvar Vai ter que louvar Pra atender essa festa Então vem Vem para a festa Anda Pra atender Então vem Vem, goza comigo Vem, vem, vem Vem É festa É festa Que Deus alegre da presença do Senhor É festa É festa Que tu adore e celebre ao Senhor É festa É festa Que tu adore e celebre É festa É festa É festa É festa Castanhal Do meu Senhor Jesus está preparando o Pai da festa Vem, 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 vem E o coração do Pai do Filho e do Espírito Santo Vai por você E só quem entra nessa festa é um crente, obediente, que não se love no pecado Quem não gosta de dançar vai ter que pular, vai ter que louvar, vai ter que louvar Não dá pra perder essa festa Não vem, vem para a festa Não dá pra perder essa festa Não vem, 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 vem É festa, é festa, que não se alegre na presença do Senhor É festa, é festa, que não adore e celebre ao Senhor É festa, é festa, que não se alegre na presença do Senhor É festa, é festa, que não adore e celebre ao Senhor Aleluia 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 Celebre Creia que as mulheres muralhas irão cair em nome de Jesus Aleluia Celebre Creia que as mulheres muralhas irão cair em nome de Jesus Aleluia 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 Na presta cada aliança com eles seguia No sentivo dia dela volta sete vezes E sacerdotes com suas trombetas a tocar E o conto gritou que a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha, mãozinha pra cima, mãozinha Caiu, e a muralha caiu, caiu E a muralha caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu Pelo poder do Senhor Celebra, Senhor Jesus, nasce a noite Aleluia Vamos celebrar, vamos te celebrar É tudo esclarecido a te digerirão Celebra, Suelo, mereceu a voz de Deus Reuni o povo E passou os planos das águas pelo incêndio E essa aproximada...